Olá meus amores, tudo bem com vocês? É isso mesmo meus amores, estou aqui ó com bastante olheira, sem make, cabelo sujo, pra testar juntamente com vocês a nova linha vegan da Garnier Frutis, isso mesmo, estou aqui ó com o shampoo e a máscara, tá? Da Garnier Frutis, ela é 98% natural a linha, tá bom? O nome dessa linha incrível é Hair Food Macadamia Alisadora, que em português quer dizer comida para cabelo. Ela é vegana, não foi testada em animais, tá bom? Como falei, é 98% natural, testada dermatologicamente, com azeites vegetais, né? Não contém silicone para deixar assim o cabelo com a sensação mais natural e essa linha, gente, também é para cabelo rebelde seco, né? Que no meu caso, meus amores, o que que acontece? Vou colocar aqui, o que que acontece? O meu cabelo é seco, tá seco nas pontas, né? De tanta química, né? Meus amores, que não foi pouco, quem me acompanha no canal aqui desde sempre sabe, a pessoa que deu muita surra nesse cabelo, né? Então, meu cabelo é seco nas pontas e oleoso na raiz, então eu gostei muito e só em ser 98% natural, fiquei muito louca para testar e resolvi trazer para vocês, é claro. Então, sem mais delongas, gente, vamos ver se realmente tudo isso, vamos ver se realmente analisa mesmo o cabelo, se o cabelo vai ficar realmente maravilhoso, tá bom? Lembrando que não vi nenhum vídeo, nenhum brasileiro falando dessa linha, vi só espanhóis, tá? Se vocês viram algum brasileiro também falando dessa nova linha, alguma blogueira, me falem também para mim ver, tá? Porque eu não vi ainda, se chegou no Brasil, se não chegou no Brasil, me falem aí, tá bom? Então, vamos lá testar, sem mais delongas e vamos ver se ela é tudo isso. Vem comigo! E a lavagem não tem segredo, né? Já fui correndo lavar o cabelo. Gente, o que me chamou muita atenção nessa linha é que ela tem o ácido salicílico, tá bom? O ácido salicílico, ele previne e trata a caspa, tá? A ceborréia, deixando também o couro cabeludo muito mais limpo e a textura dele é transparente, muito fácil de aplicar, tá? E não faz muita espuma, então amei. E logo após, meus amores, já fui fazendo a aplicação da máscara, tá bom? Amei, porque ela é bem consistente e também você não precisa usar muito, tá bom? Um pouquinho já é o suficiente para estar cobrindo aí os fios. E já na aplicação você nota a hidratação e a nutrição, tá? Ela puxa bastante, então você já nota na aplicação. Deixei agir por três minutinhos e fiz a retirada, mas lembrando, meus amores, que essa máscara você pode estar enxaguando ou não o cabelo. Depois de fazer a retirada, sequei o meu cabelo com secador, tá? No jato frio. Não gosto do quente porque eu acho que danifica bastante, mas eu tava louca para ver o resultado, então sequei sim com o secador, mas aí, ó, só com as mãos, tá? Não escovei o cabelo e também não fiz finalização. E esse foi o resultado, meus amores. Gente, dá para ver na minha cara que eu fiquei muito feliz, né, com o resultado. Meu cabelo ficou super soltinho, muito liso e muito nutrido, gente. Ficou extremamente brilhoso também. Amei, 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 amei. Vim até aqui fora gravar para vocês verem o tanto que o cabelo ficou maravilhoso. Vou deixar mais informações dessa nova linha aqui na descrição, tá, amores? Para o vídeo não ficar muito cumprido, tá ok? É isso, meus amores. Gostei muito do resultado. Até gravei para vocês verem lá fora. Fiz questão, falei, não, vou gravar, né? Lá fora para vocês verem, né, o resultado de como que ficou o cabelo no sol, assim. Para vocês terem uma ideia, aqui dentro de casa parece que a gente não consegue ver bem o resultado, né, gente? E lá fora, com a luz de lá de fora, a gente vê a real mesmo. Então, assim, gostei muito do resultado. Como vocês viram, eu sequei o meu cabelo com secador. Então, ficou aqui, ó, as marquinhas, né? Mais, é, o normal, o natural mesmo do meu cabelo. Só que olha isso aqui, ó. Bem lisinho mesmo o cabelo, bem lisinho mesmo. Super macio e nutrido, gente. Bem nutridinho mesmo. Gostei muito do resultado. Como eu falei para vocês, é produtos que não são testados em animais, né? 98% natural. Então, assim, foi o que me fez, me incentivou a testar. E super, super, super aprovei. Ele também tem um condicionador, tá? Só que eu não comprei condicionador, porque eu não sou muito fã de condicionador. Minha vida inteira. Então, assim, eu sempre opto em comprar o shampoo e a máscara da linha, sabe? Nunca... É muito difícil eu comprar. Não é que é nunca. Mas é muito difícil eu comprar o condicionador. E uma coisa que eu gostei muito dessa máscara é saber que ela tem salicílico, né? O ácido. E também o óleo de coco, que a gente ama, e a glicerina, gente. Então, foi também um dos que me chamou mais a atenção. Vocês sabem que eu sou a louca da glicerina, do óleo de coco. Vocês sabem disso. Eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Então, me chamou muito, muito, muita atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, me deixem saber aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso. Um cheiro no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!